Mãe 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 Senhor, de todo meu coração, na presença de todos os povos a Ti, Senhor, louvarei. A Ti servirei, sim, servirei, enquanto eu viver, Senhor, a Ti servirei. A Ti servirei, sim, servirei, enquanto eu viver, Senhor, a Ti servirei. Não me deixes cair, segura em minhas mãos. Faze de mim um vencedor, pra que eu possa Te louvar. A Ti louvarei, sim, louvarei, enquanto eu viver, Senhor, a Ti louvarei. A Ti servirei, sim, louvarei, enquanto eu viver, Senhor, a Ti servirei. Te servirei, Senhor, a Ti servirei. Servirei, Senhor, a Ti servirei. Obrigado.